Toque da Trombeta traz para vocês os melhores hinos de todos os tempos. Hoje estou trazendo Mato Nascimento, Jota Neto, Álvaro Tito, Gerson Rofino, Chiles Carvalhais, Talita para vocês aí. E outros cantores como Oséias de Paula, As 20 Melhores, Oséias de Paula Parte 2. Outro cantor conhecido também como Silvinho, Os Melhores, Valdomiro Silva, vocês já ouviram. Cícero Nogueira, Irmão Cartilho, Cristina Amaral, Os Melhores, Mateus Iensei, Irmã Falavinhas, Mateus Iensei, Luiz de Carvalho, As 20 Melhores, Luiz de Carvalho e Denise, Mateus Iensei, 20 Melhores. Cantor Josué Bira, Só Os Melhores para vocês ouvirem. Sabemos que esse louvor traz muitas recordações no passado. A partir de Sousa e também Nelson Mendes. Olha aí meus irmãos, é aqui o lugar, o local onde nós estamos construindo e aqui esse lugar é muito carente. Então eu estou pedindo essa ajuda de vocês e repito de novo no canal, aqui no YouTube eu não recebo nada. Como os cantores têm a autoria desses lindos louvores, né, têm a autoria, então eu não ganho nada, eu vivo pela fé. Então eu peço para vocês essa ajuda, eu e minha esposa e algumas pessoas aí estão me ajudando, mas as pessoas não têm carência de ajuda, né, são pessoas simples. Então eu peço para vocês essa oferta, que Deus venha tocar no coração de cada um de vocês, que você não tem mais hora por nós, por essa obra, precisa de ajuda. Então o meu pix, né, eu vou deixar novamente aqui, é 317, mais uma vez, 317-063-202-72, aí vai aparecer o meu nome, né, Paulo Sérgio Moraes de Farias, mas é da igreja. Nós estamos recadando tijolos, nós estamos querendo colocar as tábuas, né, em uma parte, em alguma parte vocês tijolam para fazer um banheiro, né. Então se vocês quiserem ajudar nós, é uma, seria uma bênção. Eu creio que o Senhor Jesus vai tocar no coração de você, minha irmã ou meu irmão, então eu preciso da vossa ajuda, tá bom? Eu sou eu e minha esposa, nós estamos, mas os irmãos estamos trabalhando nessa obra aqui, é, no Rio das Garças, né, Igreja Pentecostal, Ministério de Jesus Cristo. Então se vocês quiserem ajudar, né, tá bom? Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão, vocês podem colocar até o seu nome aí, é, pra mim orar por vocês, aí na, embaixo da linha, onde tocar esses louvores. Amém. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão, põe a tua fé no intercessor que é Jesus, Que sempre te estende a forte mão, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor, vão de intimidar teu ser, Mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, E as barreiras tuas rompes, Pois não há barreiras, Para aquele revestido do poder, Que vem de Deus, Que vem de Deus, Destruindo todo mal e dor, As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada, Nem ninguém, Que consiga separar, 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 O cristão de Deus, E de uma vida mais além, No céu onde os temores vão cessar, Sim, vão cessar. É intransponível, É intransponível, Esse amor, Que Jesus tem pelos seus cor, Dando livramento em plena luta, Em plena dor, Jesus, Jesus é o nosso grande intercessor, Pois não, Não há barreiras, Para aquele revestido do poder, Que vem de Deus, Que vem de Deus, Destruindo todo mal e dor, As mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreiras, Não há, Não há, Não há, Não há, Não há, Não há, Ou, Poder, Que vem de Deus, Destruindo todo mal e dor, As mais altas barreiras tu irás transpor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Que vem de Deus destruindo toda uma vitória As mais altas barreiras tu irás transpôr As mais altas barreiras tu irás transpôr As mais altas barreiras tu irás transpôr Quantas vezes tens chorado aos pés do Senhor E agora prontamente Deus atende o teu clamor Eis que agora o anjo traz a bênção pra você E a vitória você vai receber Pelo sangue de Jesus tu vais vencer No sangue de Jesus tem poder Pelo sangue de Jesus comece a cantar Pelo sangue de Jesus Deus vai alterar Deus conhece o teu ser e jamais te esqueceu Lembras quando aflito estava e ele te socorreu Agora uma vez mais tu sentirás o seu poder Pois lá do céu sobre ti ele vai descer Pelo sangue de Jesus tem poder Pelo sangue de Jesus tem poder Pelo sangue de Jesus tem poder Pelo sangue de Jesus comece a cantar Pelo sangue de Jesus tem poder 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 Pelo sangue de Jesus comece a cantar Pelo sangue de Jesus Deus vai alterar Pelo sangue de Jesus Deus vai alterar Pelo sangue de Jesus Deus vai alterar Eu vou cantar agora Eu vou cantar agora a canção mais importante da minha vida Nos momentos mais difíceis Foi quando veio a inspiração de Deus E eu compus para ele o que é vitória Irmãos amados sei o quanto tem chorado Tantos problemas assolando as nações Enfermidades Enfermidades, desemprego, muita fome Gritos de guerra, desesperos, aflições Mas ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo, ele pode resolver Receberás a tua bênção hoje mesmo E no teu rosto um sorriso a te ter Quer vitória, vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora As tuas lágrimas o anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama sua graça, seu amor Não tenha medo Não tenha medo da tripulação da vida Tripulação também passou nosso Jesus Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou por todos nós ali na cruz Quer vitória, vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora E quantas vezes tu ficas desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil, dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas molhar todo o teu ser Então verás que quando choras Deus responde, resolve tudo E te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o teu rosto Hoje tu vais com a vitória em tuas mãos Que é vitória, vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora Mesmo em prisão Ele não desistiu Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer Deus vai fazer, Deus vai fazer O que você sonhar, pois os sonhos de Deus Ninguém pode frustrar, ninguém pode frustrar O sol e a lua vão te obedecer Toda autoridade estará com você Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca Muita chuva terá Você agora está no deserto Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto Da tua bênção chegar A vontade de Deus Ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar Não desista jamais Faça como José Que esperou Deus agir e venceu Através da fé Através da fé Através da fé Eu posso ser Deus vai, quero ouvir Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca Muita chuva terá Muita chuva Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto Da tua bênção chegar Ela vai chegar A vontade de Deus Ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar Não desista jamais Faça como José Que esperou Deus agir e vencer Através da fé Através da fé Através da fé Eu sei que está no deserto Eu vou vencer Olha o lugar Eu sei que está no deserto Eu sei que está no deserto E eu sei que está no deserto Por amor Deus enviou ao mundo Jesus seu filho amado pra salvar Desceu e ensinou como viver E ainda ele morreu Foi por mim e por você Seu sangue puro e santo derramou No lugar de todos os pecadores O castigo que era pra nós Ele salvou sobre si E foi assim que Jesus nos salvou Estremeça agora o reino das trevas Ouçam e caiam por terra Os inimigos de Deus Janelas e portas Sejam todas abertas E os cativos sejam livres Pela presença de Jesus Estremeça agora o reino das trevas Ouçam e caiam por terra Os inimigos de Deus Os inimigos de Deus Janelas e portas Sejam todas abertas E os cativos sejam livres Pela presença de Jesus Estremeça agora o reino das trevas Estremeça agora o reino das trevas Presença de Jesus 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 Pensando bem Só a presença de Jesus na minha vida Justifica tanta coisa sem saída É a realidade que eu não posso me afastar Sua presença me encoraja, me anima todo dia Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria Um vivo morto sem poder me levantar Não, não me deixe Não, não me deixe sozinho Nem por um minuto Por favor Não, não me deixes A minha alma chora, grita, implora Não, não me deixe sozinho Só tu me entende E não me censuras Embora eu sei que te aborreço Mas eu te peço por favor Meu Deus, esqueça As muitas falhas Que comento contra ti Se for preciso Me exortar Fala comigo Fala comigo Estou ouvindo Fala comigo Acordado ou dormindo Ou aqui mesmo Se quiseres Quero ouvir Quero ouvir Não, não me deixes Não, não me deixes Não me deixes sozinho Nem por um minuto Nem por um minuto Por favor Por favor Não, não me deixes A minha alma chora Grita, implora Não, não me deixes Senhor Estou contigo Ora, não temas Te encorajas Vai em frente É a presença Que eu adendo Tão somente Não há barreiras Que não possas Ultrapassar Mas se estou fraco Ó, me escondas Em tuas asas Bem segura Me agasalha No teu manto De ternura Ó, me transportas Como um vento Sobre o mar Não, não me deixes Não me deixes sozinho Nem por um minuto Nem por um minuto Por favor Não, não me deixes Não, não me deixes A minha alma chora Grita, implora Não, não me deixes Sem Não, não me deixes Se a vida que você Está vivendo agora Não, não me deixes 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 Se até aqui Pra você Nada deu certo Não se desespere Jesus Cristo É o Senhor O nosso Deus Nunca falhou E as promessas Que Ele fez Estão de pé Estão de pé Estão de pé Eu sei que o Seu nome é já Determine a vitória Nesse momento Dessa hora Pela sua fé O nosso Deus O nosso Deus O nosso Deus Nunca falhou Agora pela sua fé Sua fé Sua fé E nele E nele confiar E a resposta Com certeza Com certeza Vai chegar O nosso Deus Vai chegar O nosso Deus O nosso Deus O nosso Deus E as promessas E as promessas Que Ele fez Estão de pé O que há contigo amigo? Que você anda abatido? Cabisbaixo Cabisbaixo E sem direção Eu não sei qual foi o motivo Que deixou você caído Mas saiba Mas saiba que Jesus Vistende a mão Se levante do chão Pega a sua cabeça Siga para o alto Que produz salvação Se levante do chão Pega a sua cabeça Derrota Derrota Não é coisa De cristão Derrota Não é coisa De cristão Se a tristeza Te pegar Pelo caminho Se a estrada Estiver cheia De espinhos Saiba que Não há vitória Sem dor E se por causa De algum Pecado O teu fardo Se tornar Pesado Toque pelo fardo Do Senhor Se levante do chão Pega a sua cabeça Pega a sua cabeça Pesão Se a tua vida Se a tua vida Está sitiada E mais parece Uma cidade Murada Derrube a muralha Pela fé Se a tua vida Não limite Não limite o poder Divino Jesus disse No seu grande ensino No meu nome Você pode Tudo o que quiser Se levante do chão Se levante do chão Pega a sua cabeça Siga para o alvo Que produz salvação Se levante do chão Pega a sua cabeça Dessertar Derrota Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Ele é a vida Que eu procurava E não encontrava Por não aceitar Ele é meu tudo Mudou meu mundo E um vagabundo Fez se transformar Se apoderou de mim Assim Dele nascer mais fugir Venho Jesus Me rendo a Ti Se vazio me achou Perdido no espaço Peço a Jesus Pra me ajudar Meu Espírito Santo Sinto enxugar meu pranto Quando Ele vem Em mim a gritar Se apoderou de mim Assim Assim Ele não tem mais fugir Senhor Jesus Senhor Jesus Me rendo a Ti Se apoderou de mim Assim Assim Dele nascer mais fugir Senhor Jesus Me rendo a Ti Se apoderou de mim A dor De procurar De procurar De procurar E não achar Uma saída É tão sofrido Ver alguém Perder a vida O desespero O desespero Toma conta Do coração A dor De se clamar A petição Não respondida De esperar E ver a vida A vida destruída E concluir Que não existe Mais O que fazer Mas Ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso Está perdido Ele faz o impossível É Pois Ele tem poder Ele Te faz Vencer Sim Ele é O teu Amigo O Seu nome É Jesus Cristo Sim Foi Ele Quem apareceu Depois De quatro dias Que Lázaro Morreu Naquela tumba Fria Já não existia Uma esperança Uma solução Sim Foi Ele Mesmo Quem falou Que Ele é a vida E a ressurreição Quando Ele disse Se Lázaro Sai para fora Se Lázaro sai para fora Ele subredeu Aquela multidão Ele vai além da medicina Quando Ele estende a sua mão Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Mas Ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso está perdido Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois Ele tem poder Ele te faz vencer Sim Ele é o teu amigo O seu nome É Jesus Cristo Sim Foi Ele Quem apareceu Depois de quatro dias Que Lázaro morreu Naquela tumba fria Já não existia Uma esperança Uma solução Sim Foi Ele Mesmo quem falou Que Ele é a vida E a ressurreição Quando Ele disse Lázaro Sai para fora Ele surpreendeu Aquela multidão Ele vai além da medicina Quando Ele estende Quando Ele estende A sua mão Quando não se tem saída Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Ele vai além da medicina Ele vai além da medicina Quando Ele estende Quando Ele estende A sua mão Quando Ele estende A sua mão Quando não se tem saída Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Jesus Ele ainda tem a solução Ele ainda tem a solução Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive em mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cama Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive em mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cama Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Ele me amou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou